e cdx boom do talk especial fim de ano dois mil e vinte e quatro chique charmosa de valentino joga pro maluqueiro quer ir só toma champanhe que eu sou juiz já é sexto outubro fiquei fim de semana transborda o copo dessa na praia na texu com jota canal ponte e se divertindo a busta a bustela dançando em um futebol ela desce a doi que maravilha que cê tá parindo o story que quer custar na parede já tá com um montão de amiga linda querendo do que sabe que os mole doug rs mas um amanhã eu tô em outra cidade com duas budinhas que eu achava que era fã com duas lindinhas que eu seja tanto é de manhã Ah, 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 de manhã eu tô Tô com o GMT aqui nesse quarto Quando a fiquinha deu a chave era uma Quando a fiquinha chega até de manhã Ah, 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 ah Apoios Mother Films Golf, debochado do William Fusion do Gordinho, Gabetão do Mal Só toma champanhe, cansa o juiz Já é sexta e outubro Tem que vir esse mano Transborda o copo, é santa, tá aí Pra te chugun, já tá canal Pra gente se divertir na pista Pistela, dançando em um futeu Ela desce, ah, que maravilha Você tá parando os times Quem quer custar na party Janta com o botão De amiga linda querendo De onde sobe Que os moleque é drag Não é bigode não Puxa, fecha, limpa Dê que nóis, né, avilão Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas budinhas Que eu achava que era ban Com duas lindinhas Até, até de manhã De manhã eu tô Louco de MD aqui nesse quarto Com duas lindinhas Que eu achava que era ban Com duas lindinhas Senta até de manhã C.m. 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 Música C.M. C.M. Música Apoios, Motherfills, Gold, Debochado do William, Fusion do Gordinho, Cabetão do Mal. Vem cá, vem cá, tá no bloco com você. Tua puxeta vicia minha pica viciou, que a tua xoda todo dia, que a tua xoda todo dia, a tua xoda todo dia, a tua xoda todo dia, queridinha, queridinha. Hoje você só que hoje tu tá parou de raça, vai entrando que eu era isso, senta por de raça, vai entrando que eu era isso. Foi na base da maldade que eu tirei pro shot jeans, no semblante de sal. Dogue RS. Vem cá, vem cá, tá no bloco com você. Vem cá, vem cá, tá no bloco com você. Vem cá, vem cá, tá no bloco com você. Apresento pra você, DJ Léo LG. DJ Léo LG. DJ DG, eu te amo. É o do primeiro, morou, cumpadi. Pegou, xereca? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. CDX BOOM do TALK. Especial Fim de Ano 2024. Pode fazer uma pergunta? Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que, que, que cama? As minas de BH acham que tá cavalgada. Tá cavalgada, tá cavalgada, tá cavalgada. Olha só como essa puta faz Ela taca, ela joga Dougi RS Taca, 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 taca Taca, 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 taca Quero ver a de saia descer Pra enxobar Quero ver a de saia descer Tá pra jogar A de saia vai jogar A de saia vai descer A de short já vai jogar Vai, tá com a buceta então joga pidei Apoios, mother films, golf, debochado do William, fusion do gordinho, cabetão do mal. Oh, 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 oh. Quebrou o colo Ai, ai, que que calma Ela tá cansada e quer Algo pra te deixar animada CDX Boom do Talk Especial fim de ano 2024 Toma a pala Ah, caralho Toma a paradinha aqui Que deixa tu energizada Toma a pala E depois toma a pala Toma a pala E depois toma a pala E depois toma a pala Toma a pala E depois toma a pala Quatro, quatro, quatro Resolveu o problema E quatro, quatro Resolveu o problema Lá cê tá Doug RS Lá cê tá Ela pulou E quatro, quatro Resolveu o problema Apoios Motherfilms Golf Debochado do William Fusion do Gordinho Cabedão do Mal O que é nível ralante caralho Ele dá outra Que os vizinhos possam me perdoar Mas eu já acordei a fim de ouvir o DJ CDX BOOM do TALK Especial fim de ano 2024 Xereca no chão Vai com a buceta no chão No beco da igreja, no beco do serro Quando tu quiser é só chamar Na hora que eu tô pra tropa Se for da boca eu chupi transo na piroca Se for da boca eu chupi transo na piroca Doug RS Não te pate сбaconde o beco que a tropa vai te empurrar A tropa vai te empurrar Capa do Z pra do Z E a capa de G announcements Não tranca buceta Meter Vem pra você que tem buceta 然後 What's a topa do Z Quem vai te machucar? 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 Vai Esse é o DJ René Esse é o DJ René Esse é o DJ René Vai René Eu já tô vendo ela me olhando Sorrindo, brisando, vendo CDX Boom do Talk Especial fim de ano 2024 Vamos ver se as ideias vai contar Vamos chegar lá Tá ligado? É papo de motel Apoios Modern Films Golf Debochado do William Fusion do Gordinho Cabetão do Mal Tá vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da... Doug RS Não vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes Não vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes Dentro da GLA Dentro da GLA É o GLA Seu limite 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 É assim ó Caralho Eu já tô vendo ela me olhando Sorrindo Brissando Vendo que nóis tá Mó chave Vamos chegar lá Que ela tá com uma Uma amiga Vamos ver se as ideias Vai constar Vamos chegar lá Tá ligado? É papo de motel Vamos lá que nóis Vai levar nós pro céu Então vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes Não vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes Não vai descendo o neném Vai subindo o neném Dentro da GLA Dentro da Mercedes O DJ, o DJ, o K, é um cara sem limite 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 DJ, PJ, porra, vamo, vamo, vamo CDX Boom do Talk Especial fim de ano 2024 Amor, eu nunca prometi Mas se você quer se envolver comigo Você pode rir, ficou de gota Eu empurrei, amor, eu nunca prometi Mas se você quer se envolver comigo Você pode rir, ficou o Fabinho da OSK Lançou essa pra você O DJ, o DJ, o DJ, lançou essa pra você O Fabinho da OSK Lançou essa pra você Doug RS O DJ, lançou essa pra você S, S pra aquecer S pra aquecer S, S pra aquecer Pode começar a descer, vai S, S pra aquecer S, S pra aquecer S, S pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai S, S pra aquecer S, S pra aquecer S, S pra aquecer Apoios, Mother Films Golf, Debochado do William Fusion do Gordinho Cabetão do Mal S, S pra aquecer S, S pra aquecer S, S pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai O Fabinho da OSK Lançou essa pra você O DJ, o DJ, lançou essa pra você S, S pra aquecer S, S pra aquecer S, S pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai S, S pra aquecer S, S pra aquecer Pode começar a descer, vai S, S pra aquecer S, S pra aquecer S, S pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai DJ Marquês, DJ PJ MC Família S, cara Conteção da porra toda Hoje é putaria CDX Boom do Talk Especial fim de ano 2024 Apoios Mother Films Golf, Debochado do William Fusion do Gordinho Cadetão do Mal Tougue RS Dj Silvério Sonja de vó BJ veteril periferia Sonja de vó Toma assuntivo Esse fais S de vó f ganhar Vó Sonja de vó Kwê Tfully prosec UDU 선택 Integral Labor Moto USA Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, Tom Esporte elas gostam Bebido aos dois e já que é só na pica Cara de patrícia, mas gostaria de maluca Essa piranha que acaba com a... Dogue RS Toma as dã de piquem e na chata Essa piranha que acaba com a vida Toma as dã de piquem e na chata Dizem Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria porra Dizem Silvério, solta a putaria porra CDX Bundo Talk Especial Fim de Ano 2024 Só toca mandelão Que tal? Truque de mágica TOUG RS Apoios Mother Films Golf Debochado do William Fusion do Gordinho Cabetão do Mal Machuca L Yao Machuca L Vai descer, machuca ela 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 Apoio, machuca ela Vai descer, machuca ela Vai descer, machuca ela Qualquer lugar Vai descer, machuca ela 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 Vai descer, machuca ela